Fala, torcedor colorado! Estamos em campo mais uma vez por aqui. É, e parece que os dias de Cacique e Medina estão contados à frente do Colorado. Após a derrota por 3 a 0 no Grenal, a demissão do treinador parece ser questão de tempo. Tanto que o nome de Cuca surge com força para assumir o clube do povo. Segundo o jornalista Alexandre Ernst, o treinador campeão brasileiro e da Copa do Brasil na última temporada pelo Atlético Mineiro é o favorito ao cargo. Cuca está sem clube desde que chocou o futebol brasileiro ao pedir sua saída do galo, alegando problemas familiares. Para convencê-la, a cúpula colorada deve lhe dar carta branca para um processo de mudança de plantel. Outros nomes surgem por fora, como os de Mano Menezes, Odair Helman e Lisca. Vale lembrar que caso Medina seja demitido e o Inter de fato seja eliminado no gauchão, o novo treinador teria uma espécie de mini temporada, com 14 dias de preparação para o início do Brasileirão. Outro ponto importante é a questão de um técnico estrangeiro, que está totalmente descartada. É, meus amigos, aguardemos os desdobramentos. E parece não ser só técnico que o Inter precisará procurar, não. Um goleiro também é procurado pela diretoria colorada. Isso porque o titular Daniel vem cometendo falhas importantes nos últimos jogos. E isso não foi diferente no último Grenal. Com isso, deve ir para o banco e o então reserva Keyler, de 25 anos, deve ganhar uma oportunidade. O goleiro é cria da base e recentemente estava emprestado a Chapecoense. Mesmo ganhando uma oportunidade, o Inter procura um goleiro. E um goleiro com experiência, que passe segurança na posição. Inclusive, alguns nomes já foram oferecidos, e tudo indica que pode pintar uma novidade nos próximos dias. Inclusive, não é descartado um arqueiro estrangeiro para a posição. E vale também lembrar que o Inter segue monitorando o mercado, e ainda busca um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante para reforçar o elenco. Mas diz aí, torcedor, o nome de Kuka, a Grada, seria um ótimo nome para o comando técnico do Inter, caso a iminente demissão de Medina seja confirmada? E sobre goleiro, o Inter precisa realmente de um jogador com experiência na posição, um arqueiro com muita bagagem para compor esse elenco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião é importante demais. E é claro, aquele recado que nunca pode faltar, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, fortaleça o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo. E é claro, não deixe de acessar o portal do colorado.com.br. Lá você tem tudo o que há de melhor e as últimas notícias sobre o Clube do Povo, tudo em tempo real e fresquinho. Não deixem de acessar. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento estaremos de volta e é claro, saudações coloradas!